Oh Deus bendito Sou pequenino Mas já caminho Pelo Teu ensino Sou neste mundo Um peregrino Já me fizeste Cidadão dos céus Vivo alegre Em paz te sigo Nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em Ti me abrigo Já me fizeste Cidadão dos céus És minha força E segurança És meu apoio Minha esperança És minha vida E confiança Já me fizeste Cidadão dos céus Cidadão dos céus E confiança Cidadão dos céus Obrigado.